Noteg de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo! Chegou ele! Vina, anunciado oficialmente, já chegou com resenha com o Renato Portaluppi. Vina é o novo jogador do Grêmio, novo meia atacante aí do Tricolor. E antes de começar o vídeo que eu vou mostrar pra vocês a chegada do jogador, como é que foi esse primeiro contato aqui no Grêmio com o Renato Portaluppi. E eu vou falar pra vocês aqui antes da PagBet. Ô Noteg, o que é a PagBet? É uma casa de apostas nacional, onde vocês conseguem apostar e ganhar muito dinheiro, porque as cotações lá são altíssimas. Então entra na PagBet pelo primeiro link no comentário fixado, faz tua fézinha, já tem Grêmio amanhã, vai lá, faz tua fézinha com R$1,00, já consegue depositar e jogar. Mano, é sensacional, é sem sombra de dúvidas, uma casa de apostas que te dá muito retorno. E acertou lá, o resultado já tá pago, entra na tua conta no Pix, na hora. O negócio é brabíssimo. Vai lá na PagBet que tu não vai te arrepender, beleza? Bora pro vídeo, bora ver então aí como é que foi a chegada do Vina aqui no Tricolor, aqui no Grêmio, beleza? Deixa eu só colocar aqui o foco, aqui a gente tá beleza, tá tudo certo. Bora para o vídeo então, vamos assistir aí a chegada de Vina. Chega das tatuas! Chega das tatuas! Chega das tatuas! Tchau, p***! Botei no folho de ouvido agora para melhorar. Agora sim! Vina! Olha aí! É, professor! Beleza? Tranquilo? Chegou! Que resenha esse Renato! Chegou, né? E aí? Tá, e aí? É uma resenha esse Renato, esse cara vai jogar muito no Gretto, é iludido, deixa eu ficar um pouquinho só eu posso. Eu tô jogando no Grêmio, não sei porquê, mano, eu tô achando esse cara que pode jogar muito, não sei porquê, cara. Não sei vocês, mas eu tô empolgado, tô empolgado com o Vina aqui no Grêmio, tô empolgadaço. Comenta aí embaixo se vocês estão empolgados com o Vina também. Quero muito saber aí o que vocês acharam aí da contratação do Vina. Cara, primeiramente, grato a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa. camisa, né? Uma camisa que representa muito, né, pro Brasil e pro mundo. Então, quando teve a possibilidade aí, né, de poder trabalhar também com alguns jogadores, né, que sempre joguei contra e sei da qualidade, também vim trabalhar com a molecada aqui, poder aprender com eles e também, né, passar minha experiência aí pra eles. E também o fator de trabalhar logo com o Renato, né, que eu sei que é um cara vencedor, né, fez umas brincadeiras comigo ali já. Mas é isso, é trabalhar junto, né, pra gente aí fazer história aqui, né, e principalmente voltar a conquistar títulos. Eu quero representar eles dentro de campo. Isso aí. Então, aqui não vai ser diferente, né, por onde passei, tive uma identificação muito grande com o torcedor. E aqui, tenho certeza que não vai ser diferente, eles vão poder ver lá dentro de campo, né, um cara aguerrido, um cara que quer fazer história e que tem orgulho de vestir essa camisa. Então, é isso que o torcedor pode esperar e tô ansioso, né, pra poder estar em campo e poder estar representando essa camisa. Uma avaliação que a gente faz na chegada de todo atleta na pré-temporada é mobilidade e força isométrica. Fuma, força. Ok. Obrigado. Força! 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 Eu tô iludido cara, esse cara vai jogar muito aqui É, o homem chegou, tá aí! Vina! Cara, o que eu vou dizer pra vocês? Eu tô muito confiante no Vina, irmão Eu não sei vocês, mas eu tô confiante Saiu Campar, saiu Guilherme e ganhamos Vina Vina! Um jogador que vale muito mais do que os dois juntos que estavam aqui O Grêmio, olha! Essa gestão do Grêmio tá de parabéns! Parabéns! Tenho certeza, cara, que o Vina vai nos mostrar muito aí Cara, se o cara foi bom, o Ceará! Com todo respeito ao Ceará, né cara? Mas porra, no Grêmio, irmão, do lado do Soares, esse cara vai voar Anota o que eu tô escrevendo O que eu tô falando, né? Na verdade, eu não tô escrevendo nada Anota o que eu tô falando Beleza? Já deixa o teu like, te inscreve no canal E me dá o apoio, vai lá na PagBet Faça o seu depósito, que seja o real Só pra te ajudar E me ajudar também Tamo junto? Vai lá, aposta no Grêmio que não tem ruim É, os gurinhos não adianta! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Fui!